Kayakoy, a cidade fantasma da Turquia. Construída no século XVIII, a vila hoje é completamente desabitada. A cidade já foi atingida por terremotos, incêndios e era habitada por gregos e turcos. E foi o cenário de muita história. Antes conhecida como Levice, já abrigou cerca de 10 mil moradores, incluindo muçulmanos e cristãos ortodoxos gregos. Todos viviam em harmonia. Com origens no século XIV, a população de Kayakoy foi obrigada a abandonar a cidade com o início da Guerra Greco-Turca. Neste período, uma troca de população foi necessária, para que cada país identificasse em sua religião principal. A parte do acordo era que os gregos cristãos saíssem do país e não voltassem mais. E os mais de 6 mil cristãos partiram, deixando para trás suas casas e igrejas. Em geral, a troca desenraizou 200 mil gregos e 300 mil turcos. Em 1957, um grande terremoto atingiu a bela e deserta cidade, causando muito estrago. Mas hoje, há um verdadeiro museu a céu aberto, pelos seus lindos elementos naturais. E assim conquistou o status de museu, através do Ministério da Cultura da Turquia. E adotado pelo Unesco, como a aldeia símbolo da paz e amizade entre a Turquia e a Grécia. Atualmente, hoje, a cidade é um museu. Um museu a céu aberto. E guarda memórias de toda a região. Um cenário magnífico de montanhas e construções antigas. Simbolizando a paz entre os dois países. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.